Como utilizar a inteligência artificial do Google pelo celular? Hey Berenice, tudo crazer? Seja bem-vindo, eu sou o T-Ray Pipané e você está no T-Ray Tutoriais. Hoje eu vou ensinar você a utilizar a inteligência artificial do Google no celular de uma forma muito fácil e eficiente. Então, se já gostou da ideia, se inscreve no canal e deixe o like. E se puder, se inscreve no meu canal de comédia sem nexo total, rumo a 400 mil inscritos. Vamos lá, gente. O primeiro passo é você abrir a sua Play Store ou sua Apple Store. No meu caso, eu estou usando Android e você vai digitar isso daqui. Google Gmini ou só Gmini na Play Store e vai instalar esse aplicativo. Google Gmini e Google LLC e instala. Depois que você instalar, você vai abrir ela. No meu caso, eu já tinha deixado ela aberta aqui para você ver. Então, você vai aparecer aqui, o do assistente para o Gmini. Se você quiser mudar do seu Google Assistente para a inteligência artificial, você clica em trocar. Se não, agora não. Eu vou clicar para você ver como que funciona. Ele vai falar sobre os termos e diretrizes, né? Tem tudo aqui. Atividade, você pode ler tudo se você quiser. E clique em usar o Gmini. Após isso, ele vai carregar a página e ele já vai abrir a conta que está no seu celular. Então, se você tiver mais de uma conta, você pode clicar aqui em cima na fotinho. E ele vai aparecer para você mudar ali. Eu ocultei aqui porque senão são informações pessoais. E aqui você já pode estar escrevendo para a inteligência artificial ou mandar uma foto. Vamos lá. Oi. Aí você pode... Ele vai dar a resposta a tudo. E você pode até mandar uma foto para ele analisar. Tem mais funções, porém essas funções são ainda pelo navegador. Pelo navegador do Google ou Google Chrome, Mozilla ou qualquer navegador. Ele tem algumas funções a mais, como scripts e afins. E aqui, você também pode clicar no microfone para transcrever. Eu não vou fazer isso porque eu estou gravando o vídeo e ele vai bugar se eu fazer isso. Mas tudo o que você falar, ele vai digitar. E você pode conversar com ele e fazer perguntas. Ele ou ela, eu não sei como que fala. Mas enfim. Aí pode fazer perguntas e vai te responder da melhor forma. É isso. Gostou? Se inscreve no canal e deixa o like. Obrigado. Até a próxima. E tchau.